A solenidade em comemoração pelo dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, teve uma participação muito especial, a visita do bispo Dom José Lanza Neto, que presidiu a missa pelas mídias sociais. Dom Lanza lamentou que devido à pandemia, não poder ter a participação dos fiéis. De fato, é uma festa muito grande, muito bonita. Que pena, não podemos celebrar de uma maneira assim, presencial, com todo o povo. Realmente todo mundo fica esperando a festa, a solenidade, e mesmo até a festa da Quermestre também que acontece. Mas Nossa Senhora está aí, nos ajudando, nos amparando, nos auxiliando. Nós queremos manifestar o mesmo amor, o mesmo carinho para com Nossa Senhora. E lógico, e nessa certeza que ela está nos vendo perfeitamente. Então é importante que caminhemos como comunidade, como família cristã, como gente que acredita, como gente que espera. E com certeza, como nós ouvimos o Evangelho nas boas de Caná, ela estará nos providenciando também o vinho. O vinho que significa a alegria, a esperança, o sentido da vida. Então que ela nos abençoe hoje e sempre. Amém. Dom Lanza aproveitou a ocasião e comentou que em breve os fiéis poderão participar das celebrações. Mas que é preciso ter paciência, prudência e responsabilidade com o momento atual. Nós estamos pensando em atender o povo. Mas ainda a situação não se mostra conveniente. Está muito alto o número de mortes. Então nós esperamos a compreensão de todos. E por enquanto vamos caminhando assim. É assim que nós podemos respirar. Vamos dizer assim, né? É assim que nós estamos podendo manifestar a nossa fé através dos meios de comunicação. Mas a família também pode rezar e pode rezar muito também. E é importante a oração na família. E vamos esperando um pouquinho até aquele momento quando, conforme também as orientações dos municípios, dos comitês de saúde, nós podemos, quem sabe, receber 20 pessoas, 30 pessoas. Quem sabe ir multiplicando um pouco as missas. Mas por enquanto é bom aguardar, né? Porque pelo menos o estado de Minas está dizendo que o número é crescente. Então eu acredito que a melhor atitude é a gente resguardar, recuar, esperar o momento certo. Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo é o título dado a Maria, Mãe de Jesus, em honra de sua função como padroeira da Ordem Carmelita. O Escapulário do Carmo é um sinal externo de devoção mariana. Os seus utilizadores, que sejam religiosos ou que sejam leigos, pertencem automaticamente à Ordem Carmelita e consagram-se à Virgem Maria, na esperança de obter a sua especial proteção e intercessão. Dom Lanza deixou uma mensagem muito especial para todos os carmelitanos, que tenham esperança para dias melhores. É uma festa muito linda, me lembro muito do Escapulário, Nossa Senhora que faz essa promessa, que quem traz o Escapulário, então, vai receber a salvação, lógico, desde que nós estejamos compromissados com o Cristo, né? Então a minha mensagem é esta, não desanimar, não se deixar vencer pelo sofrimento, pela angústia, pelos questionamentos, mas a minha mensagem é uma mensagem de esperança, de alegria, valorizarmos, quem sabe, as pequenas coisas, quem sabe valorizar a própria casa, valorizar a família, os filhos, o esposo, a esposa. Nós temos uma riqueza muito grande dentro de nós, nós somos uma riqueza e nós não podemos olhar para nós mesmos e dizer assim, mas como eu não tenho nada, como eu sou feio, como tudo é ruim para mim. Não, em absoluto, é o contrário. Nós somos grandes, nós somos filhos e filhas de Deus. E é nesse sentido, então, que a nossa caminhada só pode encontrar sentido e gosto, se de fato valorizarmos a nossa vida, se acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos nas pessoas e acreditarmos também que não vai ser para sempre isso, que com certeza isso vai ser passageiro. Após a celebração, uma bonita carreata foi realizada nos bairros pertencentes à paróquia, que além de abençoar os carmelitanos com a passagem de sua imagem, os fiéis fizeram doações de alimentos que serão repassados para as entidades. E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.